E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo uma notícia muito boa, pra você que gosta de coisas novas, Play Store tá com um novo visual e foi disponibilizado aí pra praticamente todo mundo. E tá rolando uma promoção muito top, a Mi Box, uma das melhores TV Box do momento, tá com preço especial e você pode pagar em várias vezes sem juros, o link tá aí embaixo. Bom, pra quem não viu, o Google disponibilizou um novo visual na Play Store, com o design aí famoso que há muito tempo ele vem aplicando nos seus apps, que é o Material Design, muito bonito por sinal. E com esse novo visual, a Play Store ficou aí mais clean, o visual todo branco, que ficou muito bom na prática. Pode ser que nos prints, nas imagens que eu tô passando aí, não tenha ficado tão bacana assim visualmente. Mas na usabilidade, no dia a dia, é realmente muito melhor, se assemelha bastante a App Store, que também aderiu esse visual aí todo branco de um tempo pra cá. Enfim, então já tá disponível, só que não é pra todo mundo através de uma atualização automática. Você precisa baixar no APK, fazer a instalação e aí passar a utilizar esse novo visual. Na descrição eu vou deixar o link com todo o passo a passo que você precisa pra fazer a ativação desse novo visual. Vale muito a pena, fica realmente bem legal. Vou deixar também o link de uma promoção que tá rolando na Play Store. Eles estão dando aí de R$3 a R$20 ou mais de crédito pra você comprar jogos ou apps. Corre lá, link na descrição tão bem. É isso, se você quer um novo visual da Play Store, esse é o momento, tá? Ficou bem bacana mesmo, eu curti bastante. Ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.